Imagina que você está viajando pelo universo, você está procurando uma vida inteligente, você está viajando há algum tempo, porque o universo é muito grande. Então você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, um pequeno grão de água, rochas e solo, com um fino véu ou tchá que podemos respirar. Pode haver vida no espaço, mas aqui na Terra, ela está em todo lugar. Se você pensar bem, todos nós precisamos das mesmas coisas básicas, água fresca, apuro e alimentos saudáveis. A boa notícia é que a Terra tem o suficiente para todos nós. A má notícia é que temos alguns problemas no caminho. O primeiro são as alterações climáticas. A maneira como vivemos na Terra agora, estamos destruindo exatamente as coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que queimamos estão sufocando a atmosfera, estamos ficando sem água limpa e potável. E tudo isso está mudando o clima. E o segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam, e a maioria não tem o suficiente para viver. E isto está levando muita gente à pobreza. Você já acha que isso é justo? Não é. Milhões de pessoas não conseguem obter medicamentos que podem impedir que fiquem doentes, ou curá-las, caso isso aconteça. Em alguns lugares, as crianças queixam-se de não poderem ir à escola. Então, milhões de crianças não têm acesso à escola. Isso é justo? Felizmente, as Nações Unidas têm um plano. As Nações Unidas acabam de anunciar os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. Estes são 17 objetivos para proteger o planeta contra as alterações climáticas e tornar o mundo mais seguro, mais justo e mais justo para todos. Temos que atingir estes objetivos até 2030. A grande vantagem de ter um plano é que podemos verificar como estamos nos saindo ao longo do caminho. darmos um tapinha nas costas, se fizermos bem feito, e nos esforçarmos mais, se não estiver tudo bem. 2030 não está tão longe. Então, precisaríamos encorajar uns aos outros com muitas ideias. Podemos começar tornando este seu objetivo famoso. Compartilhar. Existem, nesses 17 objetivos, muitas maneiras diferentes pelas quais você pode ajudar. Não faz diferença quem você seja ou quão seguro você se sinta. Podemos mudar a nossa realidade. E se encontrasse novas formas de tornar a água livre e potável? E se pudéssemos reciclar todos os nossos resíduos? O que mais você acha que poderíamos fazer? Todos nós vivemos na Terra e dependemos dela para sobreviver, para dizer bem. Temos muitas culturas diferentes em um só planeta. Se cuidarmos dele, ir uns aos outros, e compartilharmos o que produzimos de forma justa e sustentável, tudo o que precisamos estará aqui. Algum dia poderemos encontrar a vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver até que ponto podemos tornar a nossa vida mais inteligente aqui, para todos nós, em casa, na Terra. Isso depende de você. Tchau, tchau.